Minha casa é minha Eu acho que dois adversários Daquela forma épica Que a maior parte de vocês devem ter visto no último episódio Entretanto, semifinais Semifinais e final Deve fazer hoje a semifinal E a final irá ficar provavelmente para a semana Vamos ver quanto tempo é que demora o combate Já voltou 10 minutos do vídeo Se demorar muito menos que isso Se faz já a final neste episódio Agora vocês dizem Se até tu podes escolher com quem vais lutar Isto é Com o mais fraco em pé se calhar, não é? Mas este caso é muito forte no clinch e no coiso Posso escolher o Romanova, o mais fraquinho? Vamos escolher já o mais forte Vou já acabar com o mais forte Deixamos o que? O mais fraco para o final, não é? A probabilidade de ganhar é maior Exatamente, Silvio Já na outra vez tinha escolhido o mais BDS E agora vais fazer o mesmo Entretanto, amigos, nós temos que fazer Aqui dois, três, quatro treininhos Para conseguimos avançar para o combate Eu quero ver que ele estivesse no topo Ok, ok, oi Como é que é Silvio? Ah, ok Ponto? Vamos trabalhar com isso Ponto? Vamos trabalhar com isso Ponto? 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 Ei, quero ver mais trabalho Ponto? Não sei o que dizer, amigo Estou aqui a conseguir fazer uma série de situações Mais uma 30 e 60 Aumento dará qualquer coisa? Deixa ver Você fez algumas coisas bem Algumas coisas vamos arrumar Poderia ter feito melhor Mas pronto? Vamos continuar Tentar fazer outro treino Não sei como é que eles querem que faça aquilo ainda mais rápido Não sei se é preciso tipo dar socos também Ou... Silvio também ainda está aqui no modo Descobrir, descobrir E as vossas dicas vão ser importantes nesses comentários Não esqueçam de deixar aquele apoio Aqueles que gostam e querem que o Silvio continue com esta série Zinha Aqui com o Ragnar Lodbrook Eu sei que muitos de vocês disseram Lodbrook não se escreve Lodbrook Mas o Silvio pesquisou E havia tanto Lodbrook como Lodbrook E tipo, acabei por pôr Lodbrook Mas... Acho que não é muito importante também Não é por aqui, né? Vou aqui tentar um takedown Easy É importante defender usando takedowns Ok Então, tem que saber, né? Pronto Get up, get up Tá, né? Não tem nada que saber Vamos ver Tá, sai, deixa levantar, deixa levantar Mas há outra maneira Ok Agarras-o E aqui, conseguimos fazer double legs Ah, mais BDS Não tinhas percebido essa situação Ou o que me parece Tá, já não vou conseguir mais nenhuma Não 400 pontos, deverás chegar Exatamente, tal e qual Se quiseres mesmo BDS da situação Não há hipótese Igual a ti No teu bairro não há ninguém Mas também Há uma informação Que é preciso também Informar as pessoas Porque no teu bairro não existe mais ninguém Não seres tu Por isso é normal que tu sejas o maior dele Não é? Mas pronto Então, vamos para o fighter agora? O que é que ele andou para trás? Vamos fazer aqui mais um Take down defense Deixa eu ver se você consegue É uma coisa que também vou ter que treinar R2 R2 Ok Vai tentar E é só fazer isto Não tem nada a saber, hein? Só fazer isto Eu sei que nunca se lembra, meu Não tem nada a saber, hein? Não tem nada a saber, hein? Brutal Brutal Se és mesmo BDS dos Defense Take Downs Agora é que eu estou a ver Ei, calma contigo Calma Então, estou por favor Você está aqui de volta Acredito Você está por trás Agora é melhor Calma É melhor Que agora é para me... É isso aí. já parece que é verão já pode impulsos já já andou a espreitar a praia já tem que uma cozinha nos braços e até na própria caridade que botaram um caso bosta mas já resta mãe é o habitual vamos embora para o nosso combate mais finais em que temos que ganharam para conseguir chegar ao final será vai conseguir também temos um velho para que eu penso ou mais difícil o mais forte no clínico não o que é que o sus vai tentar fazer a luta em pé bim 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 na boca e tentar derrotar este belhote dinamérica não tem que ter feito está a ganhar a briga amigos o presente o maluco o viking mais maluco da aldeia e arredores não é só a aldeia dele mas também é agora vamos embora vamos embora um toque na luva daquele brilhote isto e agora vai começar aqui a ver primeiro a ver se me lembro dos coisas dos botões que já já para aí é uma semana e tal que não jogo é isso o 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 Isto é o ponto a pé. Acho que acerto. Acho que acerto. Está aqui a joelhada voa doido. Vocês tanto gostam. Vamos. Ele é bom, é bom amigos. Ele é bom aqui. Não deixe por favor. Parece que vai entrar. Vai entrar amigos. Olha. 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 Bem jogado. Isso. Agora está a sangrar amigos. Ele está a sangrar. E vai cair. E vai cair. Vai cair. Vai cair. Não precisamos dar destes no chão. Ainda pensa que um golpe na testa. Eu quero ver quantos pontos é que eu vou. Vou ter que a senhora curadeira me dar. O que é que ele queria amigos. Está maluco. Eu já vi quando eu os meto ali de baixo. Ai eu. Cada soco que me dava saltava. Saltava-lhe. Preciso de sangue amigos. Isto é muito violento. Se os vossos pais vivem que vocês ainda não verem estes vídeos. A palavra do Seals. Por o evento de ver o canal para aí durante dois anos e meio. E mudando para a final. Ganhando por Naukau. 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 E vai para a final. Harnar. Lodbrook. Vamos embora amigos. Está feito em names. Mais um episódio épico de Ultimate Fighter. Amigos não se esqueçam de deixar aquele likezão. É muito importante. Vejam aqui. Lodbrook versus Romano. Olha me curtem. Aquele gajo que supostamente era o mais fraco. Foi o que ganhou. E o. Vamos ter. Lodbrook contra Romanova. E. Romanova. E promete ser um fightzinho mais. Mas assim ainda está assim um bocado cansado amigos. Que o Seals ali concentrou-se quando estava ali em cima dele. Aquilo. Nós entramos mesmo dentro do combate. Nesse aspecto do jogo. É muito positivo por causa disso. Amigos. Likezão. Não se esqueçam de deixar o comentário. Aquela dica que sempre para ajudar o Seals. Na próxima semana vamos ter. Terça ou quarta-feira. Que sai o FC2 no canal. Vamos ter a final. A grande final do Ultimate Fighter. Vamos avançar. Assim depois para o mundo do UFC mais. A série de combates mais difíceis virão com certeza. Amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.